Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. O verão está aí. Férias escolares, praia, sol e calor. Época de viagens e de aproveitar para descansar. Vamos saber alguns cuidados para evitar afogamentos? Tenente, quais os cuidados para evitar afogamentos em piscinas, praias, lagos ou rios? Primeiro, não use frutuador. Qualquer um, esses boias infláveis aí, porque eles, primeiro, eles iludem, né? Eles dão uma falsa sensação de segurança. Segundo, respeite suas limitações. Todo mundo acha que sabe nadar mais do que realmente sabe. Em terceiro lugar, aquela regra máxima, não beba antes de entrar na água. E a quarta dica é respeite o local onde você vai entrar na água. Ele tem uma dinâmica diferente ali, ele muda. Todo aquele local que a gente acha que conhece, na verdade, ele muda de um dia para o outro. E a dica fundamental, que é a quinta, é procure um local onde tenha guarda-vidas, tenha segurança instalado, que aí ele pode lhe recomendar e dar as orientações adequadas. Como socorrer uma criança ou adulto que está se afogando? A dica número um é não entre na água para fazer o socorro. Ofereça algum objeto flutuador ou algo que a pessoa possa se agarrar desde que haja conexão com a margem. Uma corda, uma vara, e se for algum objeto flutuador, que ela consiga segurar até que a gente consiga alcançar essa conexão de um objeto com a margem. Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.